Toma, 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 toma... Sou da lã... Sou da lã... Sou da lã... Pera, pera, pera... Sou da lã... Sou da lã... Calma... Sou da lã... 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 Ela tá rebada falando com a amiga dela e a Lili. O que que a gente tem a ver, Cadeli? De pontineira, de pontineira... Segura aí... Seja que eu me da conta aqui... Segura aí... Segura aí... Ai, gente, não faz isso. Você subir no palco pra falar da sua amiga Lili Você para o show pra isso? Que bombeira, meu Vai no começo, por favor, Cachilhão Pensei que era pra me dar um abraço Antes fosse, né? Pensei que era pra você